E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric trazendo para vocês o último vídeo de Alone in the Dark aqui para o canal da Elite Clássicos. No vídeo anterior nós colocamos esse gramofone para tocar uma música para esses fantasmas poderem dançar. E agora com eles dançando, a dança deles é aleatória, isso é um pouco ruim. Mas é só não encostar em nenhum deles. Quase que eu consigo encostar em um deles. Ali não precisa nem se preocupar com aquela porta, ela só vai levar aquela parte onde tem aranhas, é algo que a gente não precisa se preocupar. Principalmente não a essa altura do jogo. Muito bem, vamos agora passar para cá. E vamos descer essas escadas. Agora com aquela chave, vamos conseguir fazer isso aqui. Temos que vir correndo por essa ponte. E o sinal cai e é morte certa. Vamos ver aqui no canto. Já vou salvar o jogo aqui. Só vou um pouquinho mais perto do jogo. Não vai para o canto. Esse inimigo tem um bug que ele consegue te acertar se você for no canto esquerdo da tela. Então tenha cuidado. Vou pegar essa espada. E fazer uso dela aqui. Aqui. Consegui ficar no spot onde não vai acertar ele. Consegui me desbugar. Perfeito. Eita. Ataca ele. Ah, tá bom. Vamos pegar o rifle. Atira. Ah, eu preciso. Usar a espada de novo. É, não vai valer a pena. Então deixa eu carregar de novo isso aqui. Essa parte é bem chatinha até. Eu gosto de usar o rifle para dar o primeiro golpe. E não vamos usar muito o rifle aqui. Então vamos fazer o uso logo dele aqui. Olha eu indo para o lado errado. Vamos de novo. Parece que ele me acerta ali naquele bug que eu tinha falado que tem. Ah, tem uma espada aqui. Então eu vou com a espada mesmo. Ah, se eu tentar o rifle. Ótimo. Ele já está furando ali a parede. Ah, ele já foi derrotado. Ótimo. Dois tiros de rifle já foram o suficiente para ele. Agora vamos vir para cá. Isso. Espero ele chegar mais perto. Isso. Vem para cá. Tá. Isso daí eu acho que já é o suficiente. Ele já se aproximou o suficiente. Agora vamos vir para cá. E aí vai ser o suficiente para ele não atrapalhar. Só quero salvar aqui o jogo. E essa parte ele é um pouco chata. Precisa ativar o pulo para mais para frente. Aqui ele cai mesmo. É normal. Não tem como se preocupar. Vamos filho. Corre. Corre. Fica parado não. Muito cuidado para não cair na água. Você não vai criar importância alguma cair na água. Senão o lampião e os cartuchos ficam molhados. E isso é péssimo. Se o lampião e os cartuchos se molharem. Você vai perder o rifle. E vai ter que acender de novo o lampião. O lampião é de menos acender. O problema maior aqui é o rifle. Eu não quero. Que o rifle tenha que ser perdido aqui. Não é preciso apertar pular para vir para essa parte daqui. Eu que faço isso já para adiantar. E aquela parte de madeira ali como deu para ver. Ela é meio chatinha. Vamos filho. Acelera. Isso. Como deu para ver também. Eu sou péssimo de mira. Vamos deixar aqui o pulo preparado. Quase que eu caí aqui. Aí. Está bem retinho aqui. Agora pulo. Isso. Depois de um tempo ele morre. Ele some. Se afunda. Sei lá. Aí aparece um outro lá atrás. Esse daí. Ele vai tentar te atacar. Mas ele. Bem tranquilo. Nem precisa se preocupar com ele. Tá. Vou usar mais uma vez. Pronto. E agora. Quero usar essa espada contra ele. Perfeito. Opa. Sai. Isso. Vai tentar se levantar. Não. Perfeito. Tá. Vamos salvar o jogo aqui. Pronto. Por que você salva o jogo dessa forma? Porque eu gosto. É obrigatório? Não. Não é obrigatório. Mas eu gosto. Tá. Vamos lá. Tem mais um único tiro de rifle. Eu vou esperar ele entrar na minha mira. Para poder atirar. Primeiro salvar aqui. Para depois fazer isso. Perfeito. Agora eu vou usar. Cadê? O revolver. Daqui ele não pode me atingir. Então. Menos mal para mim. Agora eu vou pular. E vou salvar o jogo aqui. Tem que ficar no ângulo certo. Se eu errar o ângulo. Se errar o ângulo já é. Vai cair. Você não vai querer cair aqui. Porque se cair. Vai voltar lá para baixo. Opa. Quase que eu caí aqui. Perfeito. Nessa parte final do jogo. Eu gosto muito de ficar salvando. Porque eu acho muito essencial. Está por aqui. Aí está esse bicho. Então vamos vir para cá. Estando aqui. Vamos vir para esse. E já deu para ver quem é que está ali. Vamos com calma aqui. Aqui eu já vou salvar de novo. Sabia que eu poderia cair aqui. Sempre cair nessa parte. Posiciona certinho. Pula aqui. Opa. Na verdade ele pula sozinho. O que eu estou fazendo? Cadê a minha espada aqui? Eu ainda tenho. Balas de rifle. Que eu posso utilizar. Cadê minhas balas de rifle? Estão aqui. Para chegar perto de mim. Bem aqui. Isso. Está bem na mira. É bom não arriscar muito. Na verdade eu não preciso nem me preocupar tanto assim com ele. Não sei porque eu estou me preocupando tanto com ele. Opa. Vou carregar de novo aqui. E cuidado para não cair. Isso. Vamos subir aqui. Também dá para fazer isso daqui. Vamos chegar perto. Fazer isso daqui. Mais um. E ele já era. Se não me engano são quatro. Isso. São quatro para ele poder ser lindo. Salvar o jogo. Eu gosto de deixar o nome bem padronizado. Eu acho que fica bem legal isso. E eu caí. Ainda bem que eu salvei. Aquilo. Eu tenho duas coisas. Ou eu jogo bem. Ou eu uso o save do jogo. Como eu sei que eu não consigo jogar bem. Eu uso o save do jogo. Opa. Sobe aqui que ele vai tentar me atacar. Opa. Um pouquinho mais para cá. Isso. Segue para cá. Isso. Não. Ah tá. Isso ele sobe sozinho. Mas está bom. Vamos vir para cá. Descer aqui. Eita que não era para descer tanto assim. Desce tudo. E eu vou ficar voltando muitas vezes. Até eu conseguir fazer isso aqui certo. Eu sou péssimo com ângulo. Como dá para ver. Aqui também tem como pular. Se eu não me engano. Mas eu não vou fazer isso não. Pula aqui. Desce aqui. Desce aqui. Aí sobe aqui. Opa. Sobe aí. Isso. Sobe aí também. Valar o jogo. E aqui eu vou bem devagarinho. Porque eu posso cair a qualquer momento nessa parte daqui. Quase estou caindo aqui agora. Pelo menos para mim parece que ele está quase caindo. Pode ser que nem esteja perto de cair. Mas para mim parece que ele está. Aí. Perfeito. Está trancado. Oh não. E agora? O que eu faço? Tenho uma chave. Vou usar ela. Encontrei. Vamos ver. Encontrei uma gema. E um livro. Muito bem. Vamos fazer. Uma leitura do livro. Mas antes deixa eu salvar aqui o jogo. Não o livro não é nenhuma armadilha. Eu quero salvar o jogo direto agora. Memórias de uma área perdida. A máscara deve cair. Você que descobrir que esse manuscrito. Saiba que estou ao seu lado. Passo minha vigília à sombra da minha cripta. Em breve você me pertencerá. Um de meus escravos escreveu este documento. Estou vivo há três séculos. Seu nome é Ezequiel. Pergis. Ou Elia Pickford. A escolha é sua. Eu não me escondo por medo. Meu poder é imenso. Já naveguei os sete mares. Meu navio. O Astarte. Espalhou o terror em todos os continentes. A Irmandade dos Corsários me condenou. Mas não mais que os juízes galeses em 1620. Mas nenhum deles conseguiu me pegar. Agora estou imobilizado. Titos e Yangues. A feiticeira. O Voodoo e o Culto de Cthulhu. Me são conhecidos. Já reinei e implorei as pedras. Apenas o... Etoniano. Etoniano. Etoniano de Cthulhu. Etoniano assombra a caverna. Me resiste ainda. Mas ele não me usa. Ousa me atacar. Preciso de um corpo vivo para me regenerar. Os heartwoods me escaparam. Mas você que lê minhas palavras não escapará. Ouça a tua respiração ofegante. E ouça a tua respiração ofegante. E imagina o seu terror. Eu venci a morte e construí decreto. Eu sei o que é esperar. Cthulhu me ajuda. Os servos os estenderão sobre a pedra do sacrifício. Meu grito selvagem rasgará a noite. Você me pertencerá. Reinarei novamente. Venha para mim. Eita, preula. Diário de bordo de um pirata. É... Vai para longe. Só vai. Eu não preciso disso. Bom, vamos empurrar essa pedra. Muito bem. Deixa eu passar aqui por aqui agora. E vamos agora para a próxima parte. Essa parte daqui. Muito bem. Ali do lado está trancado. Então, está escuro. Vamos usar... Cadê... O... Lampião. Para podermos chegar... Ao nosso objetivo. Tá, ali temos uma porta que está trancada. Então, vamos ignorar. O caminho daqui... Creio que seja simples. Eu não me lembro qual é. Essa é a melhor parte. Estou indo só pelo pouco que eu lembro. Vamos descer aqui. Ótimo. E... Para cá que segue. Não, acho que é... Para cá para baixo. Tá, vamos seguindo para cá para baixo. São quatro telas, pelo que eu lembro. O bom é que tem um jeitinho de... Só uma vez nelas. Deixa eu ver se aqui... Nossa, a parte ela é fechada. Vamos vir para cá. Oh, não fica preso na parede, não. Isso. Vem para cá. Isso. Corre, filho. Vamos passar para cá. O que temos aqui? Desse lado. É uma passagem fechada? Tá bom. Tinha que tinha alguma coisa aqui. Leve-se aqui por cima. Vejamos para cá. Opa, é por aqui. Uma gema. Vamos... Não era bem isso que eu queria fazer. Obrigado. Uma gema. Vamos colocar aqui. Perfeito. Perfeito. Vamos prosseguir. E chegamos... No chefe final. Aqui. Vamos precisar... Ser bem ágeis. Vai. Eita, me acertou. Corre. Corre. Aqui é um grande problema quando ele resolve não correr. Desce aqui. Isso. Vai. Corre. Vai, anda. Isso. Isso. Perfeito. Encontrou um gancho. Agora eu vou pegar... Cadê o talismã? Eu vou colocar ele aqui. Agora eu vou pegar esse isqueiro. Vou usar ele. E pra terminar... Cadê... Meu lampião... Eu vou jogar nele. Eita, saia rápido daqui. Muito bem. Vamos então sair quanto antes daqui. Tá. Dá pra ver a tua pressa, hein? O que temos aqui? Hum... Vamos abrir e procurar. O que é que tu vai falar? Mecanismo de quê? Vamos abrir e procurar. O mecanismo que pode ser acionado. Então vamos usar com esse gancho aqui pra ver o que acontece. Perfeito. Abri o caminho pra mim. Ótimo. Deixa eu ver. Agora o caminho aqui tá todo aberto. Pode passar esse labirinto todo. Mas eu prefiro fazer isso aqui. Aí eu pego atalhos. O melhor é que tem que voltar tudo de novo. Tá bom. Tá bom. Meio que deu uma bugada ali, mas... A gente ignora isso. Vamos vir pra cá, pra esse canto. Com cuidado, vamos pra lá pra cá. Isso. Apesar de que eu já caí na água, então... Não vai fazer tanta diferença. Vamos subir aqui. E agora, a partir daqui, se você começar a correr, obrigado. Vamos encontrar... Esse caminho daqui... Não. Tem um outro caminho aqui. Ah, esse daqui. Esse... É o caminho. Vamos vir até aqui. Chegando aqui. Vamos passar por baixo. E olha onde chegamos. No porão. No porão que... Nem chegamos a visitar. Acaba que também... Se eu bem me lembro, não tem nada de tão importante nele. Tem uma coisinha ali na mesa, até, mas... Sei lá, pra mim... Não é tão importante assim. Vou até dar uma olhada ali. Vai que tem alguma coisa que possa ser de suma importância. Ou que poderia ter me ajudado na minha jornada. Vamos ver. O que seria isso aqui? O que seria isso aqui? Balas. Bom. Tá aí. Se você precisar de balas... Tem aqui onde você pode pegar. No meu caso, eu... Praticamente nem usei bala direito. Meu rifle já tá sem, porque ele molhou. Meu revólver tem... Meu revólver tem 11. Coloquei mais um pouco. E agora eu tenho... 17. 17. Bem, vamos subir as escadas. E vamos agora... Ir pra cá. E finalmente... Vamos fazer o último save. Porque... Vocês lembram o que aconteceu quando abri a porta, não é? Se eu abrir a porta... Agora... Liberdade. E eu deixei a arma na mão dele, só pra mostrar que... Ela some nessa cutscene. E estamos livres. Essa musiquinha de alegria. Nossa chofé... E leva pra mais longe possível dessa... Loucura toda. Ah, claro! E bom... Esse foi... Alone in the Dark. O primeiro Alone in the Dark... De MS2. Tem também... O segundo... O terceiro jogo. Mas esse foi... O primeiro. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei por que eu cortei aquela cutscene. Vou colocá-la de volta. Enquanto a gente vai... Conversando. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi... O pai de Resident Evil. Ele é bem curtinho mesmo. E ele é bem bacana. O jogo, ele... Tem muitas partes que podem dar deadlock. Então... Por isso mesmo o jogo, ele já deixa... Você salvar quantas vezes você quiser. Você não precisa ir igual o Resident Evil. Que tem aquele... Aquela wiki rainbow. Que você tem que ir na máquina de escrever. E aí sim você vai... E salva o jogo. Aqui não. Aqui como você pode se prender no jogo. Ele era um jogo bem... As vezes experimental. Vamos chamar assim. Porque tem muitos... Problemas no jogo. Mas ainda assim... Como deu pra ver... O sistema de batalha... É até que horrível na minha opinião. Podia ser bem melhor. Mas pra época... Era algo inovador. Hoje em dia é bem ruim. Mas acabou que... Alone in the Dark... Foi esse jogo. Foi muito bom. Tem outros jogos... Na franquia... In the Dark. Então eu espero que vocês... Gostem... Tenham gostado desse projeto. E eu ainda pretendo trazer... Um outro jogo de Alone in the Dark. Então é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram... Até aqui. Não se esqueçam de passar... No meu canal principal. O link está aí na descrição do vídeo. Não se esqueçam também... De passar nos outros dias... Para ver os vídeos... Dos outros membros... Aqui do canal... Da Elite Clássicos. Muito obrigado a vocês que assistiram... Até aqui. E a gente se vê... No próximo vídeo... Aqui no canal... Da Elite Clássicos. Não se esqueçam... Tchau. Obrigado.